Olha só gente, uma pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos e do SEBRAE revela que os microempreendedores individuais não sabem organizar as finanças das empresas. Mais da metade dos meios misturam vida financeira pessoal com a profissional. Contas, papéis e a ajuda da calculadora. Há mais de quatro anos é assim. Lilian tenta separar os gastos de casa com o da empresa. De dez anos que eu tenho aqui o brechó, de seis anos foi muito bagunçado. Aí de quatro anos pra cá eu comecei a anotar pra poder fazer um controle que aí eu descobri quanto que realmente eu ganhava. Porque seis anos eu não tinha controle de nada. Não sabia entrada, saída, nada. Natália, funcionária de Lilian, sabe bem como é fácil se perder entre as finanças. Assim como a chefe, ela já recorreu ao caixa da loja para uma necessidade pessoal. A gente sempre tá pegando, às vezes quando vai no mercado, na farmácia. A gente sempre pega o dinheiro porque é comum pra gente. Depois a gente sempre anota também que retirou. É comum. O controle do orçamento está bem longe dos microempreendedores individuais. Segundo uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN e o SEBRAE, cerca de 50% dos MEIs não sabem fazer a separação correta entre finanças pessoais e empresariais. O que gera perdas de faturamento e insatisfação. Quando ele começa a despontar e ver aquele dinheiro entrando, ele esquece que tem que repor mercadoria, ele esquece que tem que comprar ferramentas para a execução do trabalho, ele esquece que tem que melhorar a fachada de sua empresa e começa a usar todo esse dinheiro como recurso próprio. De grão em grão, vai faltando no final do mês para fazer a empresa crescer e também para pagar essas contas devidas da empresa. Microempreendedor novo no ramo de doces, Adriano, sabe como é importante ter o controle das finanças. Por isso, até uma planilha de gastos ele criou. E os efeitos já são grandes. O lucro da empresa a gente vai investir em materiais, em produtos, e o restante que tiver a gente vai ter mais planos para fazer outra filial, e não misturar a conta de casa com as despesas pessoais e lucrar da loja. Para evitar comprometimentos no investimento da empresa, a organização é fundamental. Mas com ela, outros pontos devem ser levados a sério. Além de saber o quanto você quer ganhar, definir um salário que a sua empresa vai estar pagando para você, a gente gosta de falar o seguinte, controle, controle suas contas, tanto pessoais como as contas da empresa. Crie um fluxo de caixa que você saiba exatamente o quanto a sua empresa está vendendo e o quanto ela está custando para você, para que você saiba o quanto você pode estar crescendo e como definir esse salário corretamente.